A economia brasileira cresceu 1,5% no mês de julho, em relação ao mês anterior, segundo dados divulgados hoje pelo Banco Central. É o maior resultado mensal dos últimos seis anos. O chamado Índice de Atividade Econômica do Banco Central é considerado pelo mercado como uma espécie de prévia do Produto Interno Bruto, o PIB. No acumulado dos últimos 12 meses até julho, o índice do Banco Central revela um aumento de 1,14% na atividade econômica brasileira.